E aí, pessoal? Tô aqui na loja Jardim das Festas. Olha, gente, tem... Eu sempre falo que vou mostrar pra vocês, mas nunca mostro. Olha que tem várias opções de tema de festa, ó. Eu tô nessa seção aqui, né? Tem algumas caixinhas. Olha só. Pra poder levar o lanchinho pra escola. Carregar lanchinho. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Pra Mickey e Minnie. Olha só. E tá um precinho bem, 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 bem bacana. Tem baldinho. Tem de vários tamanhos. Tem esse tipo de copo aqui, ó. É uma excelente ideia pra lembrancinha. Ó, squeeze. Lembrancinha também tá 2,10, ó. Não tá caro. Tem esses copos aqui personalizados, ó. Garrafinha. Tem esses longri drink aqui, né? Eu não sei o nome disso. E tem essas taças aqui, ó. Muito lindas. Dá pra personalizar, né? De lembrancinha pras mulheres. Tem várias, 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 várias cores. Olha, gente. Olha, gente, essa. Olha essa, gente. Tô apaixonada. E aqui tem copos. Copos com canudo. Olha isso. Olha isso, gente. Que lindo. Tá muito barato. E tem algumas opções de potinhos de vidro. E aqui aquelas mini... Licoreiras de vários jeitos diferentes. Muito legal. Aqui é parte de personalizados, ó. Tem caixinha. Sextavada. Decoração. 4x4. Leitosa. Tá no valor muito bom, tá? 6,75. Não tem de estrelinha. Redondinha. Olha só que lindo. Tem essas leitosas aqui. De tamanho diferente. Essas aqui é 6x6. Caixinha que liga 5x5. Eu tô vendo que combina aqui com alguma coisa pro chá de fralda do Lourenço. Né? E quem sabe alguma coisa também pro aniversário da Valentina. Essa parte aqui é a parte de... De... Porta de joias. Olha, gente. Uma mais linda que o outro. Olha. Latas. Olha só essas latas, gente. Olha só essas facinhas. Vários tipos de porta de joias diferentes. Olha esse aqui. De carrinho. Lindo ele. Um mais lindo que o outro. Olha. Tem essas latas redondas aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá R$28,90. Tem umas bem grandona. Tem essas aqui. E essa aqui, ó. Bem grandona. Ela tá R$22,90 cada uma. Então, achei... Achei um preço muito bom. Olha o que eu achei, gente. Não madeirinha. Só que eu só achei na cor branca. Aí eu tô em dúvida se eu levo. Tá R$13,90. Ó. Eu tô em dúvida. Ah, tá. Achei uma azul. Aqui tem uma azulzinha. Uma madeirinha. Não tem ainda do chá de fralda. Tem uns potinhos aqui. Bem legal também. Tem vários tipos de personalizados. Tem de rosquinha, panelinha. Olha só. Tem cúpula. E cola. Olha só, gente. Pra quem tá me entendendo. Eu tô fechada em ver. Olha isso. Gente, é lindo. Esses balãozinhos, gente. Eu tô apaixonada nesses balões. Olha só que lindo. Lindos, lindos, lindos. E tem de... Branco. Amarelo. Vermelho. Rosa. Tem de várias, várias cores. Infinidade. Gente, olha isso. Calda de sereia. Eu tô apaixonada. Valentina, eu nunca tinha. Bom, aqui é a parte dos personalizados. Achei até violãozinho. Muito engraçado. Aqui são várias opções muito bacanas. Vocês viram. Tenho certeza que vocês vão gostar. Comecei aqui a fazer os personalizados. Separei aqui o que eu vou utilizar. Vou utilizar aqui o bebezinho. Da... Ate da Marci. E vou utilizar essa nuvenzinha aqui. Pra caixa cenário. E a pelúcia. Eu nunca tinha utilizado pelúcia. Primeira vez. E... O resultado vai ficar bem bacana. Vou tá fazendo a caixa cenário nessa daqui. Que eu comprei lá na... Solvei doces. Né? Vou fazer a caixa cenário aqui. E separei algumas coisinhas. Que eu também vou reaproveitar também. Eu vou tá reaproveitando essas latinhas aqui. É... Eu tenho sete. Deixa eu fazer essa corzinha azulzinha. Vou ver se eu passo alguma coisa com ela. E eu tenho três dessa caixinha aqui. É... Sete por quatro. Vou tá utilizando ela também. Tenho esses mini baleirinhos. Vou tá utilizando eles pra poder decorar a mesa. E tenho essas duas passamanarias aqui. Essa... Essa fita de setinha azulzinha. Essa daqui. De poá. Tenho também... Esses mini carrinhos aqui, ó. E essas mini chupetinha azul. Tenho essa chupetinha aqui azul. Tenho três unidades só. E esses mini empregadorzinhos. Eu acho que isso aqui me sobrou do... Chá de bebê. Chuva de amor e bênção. Então eu vou reutilizar essas coisinhas aqui. São pouquinhas coisas que eu vou reutilizar. Então eu já tô mostrando nesse vídeo de vlogando mesmo. E... Retirei aqui também... Os... Os bebês... O... A tagzinha que tinha aqui no pezinho do neném. Do bebezinho. E o imã. Eu vou utilizar na caixinha... Seis por quatro. Outro que eu comprei lá na jardim das... Comer das festas. Aí eu vou... Colar aqui. Vou ver o que eu faço. Eu vou utilizar a pelúcia em bastante coisa. Eu também quero reutilizar aqui. Se for dar certo. E aí... Eu vou tá mostrando o passo a passo das caixinhas pra vocês. Pessoal. Eu tô fazendo aqui... Essa caixinha. Né. Eu vou terminar essa daqui logo. Essa caixa de cenário. Porque... Eu tô bem noquinho enrolada. Eu tô terminando a caixa de cenário. Né. É... Pra poder... Tá passando logo. Pra poder fazer os outros. Porque eu tô bem enrolada com isso. Aí eu vou finalizar essa daqui hoje. Que já é... Bem tarde da noite. Né. A minha caixinha de cenário. Eu fiz um buraco aqui. Na pelúcia. E um buraco aqui. Pra poder tá colocando o bebê. E a nuvem mais fixa. Porque... Pra ficar bem fixo, né. Colei aqui a pelúcia do tamanho certinho. E deixei essa abinha aqui. Pra ficar na hora de abrir e dar certo. Entendeu? É... Agora eu vou colar o bebezinho aqui, ó. Passar bastante cola quente no fundo. No fundinho dele. E vou colar no buraco onde eu... Fiz. Que aí ele vai ficar... Ó. Bem fixo. Tá vendo? E a nuvem da mesma forma. O buraco aqui que eu deixei a nuvem. Vou escolher o lado que eu quero. Vou passar bastante cola. Passo cola aqui. Passo cola aqui. Ó. Pra poder fixar bem. Esse aqui eu tô colando com cola quente. Normalmente eu não costumo colar com cola quente. Mas dessa vez eu tô colando. Porque eu acho que ela tá fixando bem mais do que... Por causa... Por conta da pelúcia. Até mesmo assim eu fico um pouquinho solto. E aí eu vou finalizar colocando a chupetinha aqui, ó. Vou abrir um buraco aqui, ó. Assim. Vou arrumar bem direitinho. Vou passar a cola. E vou tá colando. Aí eu vou tá fazendo depois a... A seis por quatro. Pra me poder acabar logo com os personalizados do... Do chá de fralgo do Lourenço. Porque eu também tenho que iniciar os de Valentina. Que tá chegando aí, ó. E ficou assim, ó. Prontinha. Ficou bem simplesinha. Mas eu achei que ficou uma gracinha. A minha caixinha cenário. E agora eu vou dar... Início. As outras caixinhas. E terminar os saquinhos personalizados que eu estou fazendo também, ó. Assim ficou o que eu fiz. Bem facinho. Bem simplesinho, né? Não é difícil de fazer essa caixinha aqui. E aí